Sou bonito, sou vermelho, o meu forte é vitamina C Licopeno, beijo muito, para as células fortalecer Eu sou o tomate, tenho muito para oferecer Vermelho e gostoso, na salada você vai comer O tomate, sou o tomate Faço fortes os seus ossos, os cabelos e o coração Eu combato diabetes, o Alzheimer e a inflamação Eu sou o tomate, tenho muito para oferecer Bonito e gostoso, na salada você vai comer O tomate, sou o tomate Yeah Olá pessoal, estou aqui representando minha família Que é a mesma da berinjela, da pimenta e do pimentão Eu sou muito conhecido, mas ainda tem gente que não gosta de mim Que pena, é porque não sabem o que posso fazer por eles